Tô lutando pra ganhar o meu Dono do próprio negócio Sem sócio Sozinho Sempre agradecendo o que Deus me deu Aê John Eu vou mandando outro installer sem gracinha Na batalha da baixada tu me ganhou Porque tava de panelinha Só que agora Johnny man de brasa Só que aqui não é baixada, aqui é tanque Eu tô em casa Panelinha tá ligado, eu vou rimando no caminho Panela na tua cabeça, esse é o menino maluquinho Cê tá ligado? Se o parceiro pega a oferência Eu vou mandando, tá ligado? Aí meu mano, eu chego e faço meu som É o menino maluquinho É maluco, porra, acha que ele é bom? Então tá bom, meu mano, tranquilo Eu passo no freestyle, na moral, cê sabe que eu te adiquilo É maluco, eu acho ele bom na levada Eu sou maluco de achar que tá na mão Eu não falo nada É um bolo, mas tá tranquilo Ganha na nossa, deu um nascido Só que o seu pai é velho e aqui cê se fudeu Almirante mabou ele e ele desapareceu É um bagulho bem sério Deixa eu te falar, você também não tem pai Então melhor cê nem tentar Bate relógio com o Almirante, tá ligado a sós Filha da puta, acabou com o relacionamento dos meus avós Cê tá ligado que parceiro deixa eu te explicar Meu avô era fiel, até você chegar Aí meu mano, garçal, improvisado Você o mesmo, só tá no nacional porque tu ganhou roubado Pra começar meu mano, olha só tua casa cai Você também é maluco e acha que tu tem pai Se a gastar meu mano, a batalha é três anos no tanque Não tá na seletiva porque nem chegou no ranking Aí Olha como cê é o merda meu mano Na moral, por isso tão bom dizer Olha quem quer falar, tá achando que cê vai pro céu Você é tão bom que chegou na final e perdeu pra fael É um bagulho bem sério Você tá panguando Fael é melhor que tu, por isso que ele tá e você tá panguando O bagulho é muito sério Na moral tu como é zira Fael comer maçã Tu é leite cuqueira Cê tá ligado, pato reto que eu dou pra tu Eu sou o Paulo A.J. Johnny é pau no cu Ó, começa o beat que eu acho que passou batida Começa o beat é reto Pato reto, pato reto que eu dou pra tu Pato reto que eu dou pra tu Vocês entenderam errado, tá ligado? É o pato reto que eu dou Pato reto que eu dou Aê, teu nascimento foi errado Foi um erro de gestação Pra teia entendeu é errado É erro de interpretação Cê tá ligado que o parceiro eu faço a minha ação Tô esperando a tua resposta Porque isso é reação Aê, não, mano, você é um escroto Fala que é um mirante, mama, vou Você na tua teia querendo dar pro solto É um bagulho bem sério Tudo vai ganhar beijo Quem gosta de buraco sujo é caranguejo Caralho, olha a minha corada Aê, cê sabe que agora eu não mando nada Faio ganhou de mim e eu vou parabenizar Diferente de você que a banha do Orochi só soube invejar Aê, meu nome é o mongeiro da outra história Pra tu entender como é que eu chego na rima e animo o baile Aê, cê sabe, eu tô tranquilão Você invejou, me ganha, saiu ele É pra você, tipo de opção Animo o baile, Animo o baile, tu tá tranquilo Caô, cagão, você é me vacilo Suave, eu vou em mão Tu quer adivinhar? Almirante, mama, boa E dá pro cima e a mãe dinar Aê, meu mano, é o que te resta Para de levantar esse berço de que ele bata na testa É um bagulho sério Deixa eu te falar, esse é amarelo O que tu tem de berço é um peio de canela Caralho, o que ele tem de berço? Tu tem que olhar pra fora Aê, meu mano, cê sabe que agora você chora Aprende a reconhecer o talento dos amigas Não ficar só na inveja sendo um muleco footino Aê, 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 aê. Esqueci que cê não tava lá, só foi o gargulho doidão Vou chegar no pistão e vou gastar na improvisação Porque se liga, isso é o comum Então você inveja que eu tenho pai, porque você não tem um E eu, primeira batalha dessa fase Johnny Almirante contra Quiluche e John Mão pro alto e muito barulho para Quiluche e John Muito alto e barulho para Johnny Almirante Mão pro alto e barulho para Johnny Almirante Mão pro alto e barulho para Quiluche e John O que vocês acharam MCs? O que vocês acharam MCs? O que vocês acharam MCs? Os MCs concordam com os apresentadores Muito barulho no terceiro, o rádio no bagulho Arrá Johnny terminou, Johnny começa Sampa porra Vem geral vem Vem geral vem Vem geral vem Vem geral vem Eu olhei pro seu cabelo e vi que você pintou Parece da baboseia Turilípico da maior Meu bagulho é bem sério, olha só no reclamo, se tu levantar um beijo parece uma jakezão Pra mover, game, 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 rá, to a este traiu aqui, to a este traiu também lá Bagulho é muito sério, namora, vou te gastar, tu pode responder, cadê o que vai te assassinar? Ai meu mano, namora, só um grande, você também não tem o nacional Johnny, defesa o time, pra começar meu beijo, cê é caguloso Tá invejado hoje e você, tu inveja do invejoso Aí você falou de dragombão, mano, só que nessa você gastou aqui nos planos Porque aqui, meu nó, pegou sete esferas do dragão, não foi pro céu, pediu pra Shenlong e uma mina fiel Era uma menuzinha, aí foi engraçado, vai vendo como eu chego e faço meu improvisado Aí que você se fudeu, eu juntei sete esferas do dragão, onde apareceu sua prima, apareceu Invejoso, tá ligado, que um papo é um fó, sabe quem te inveja, minha vó Aí, 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 visão, 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 aí Aí meu mano, namora, alta casa cai, vocês os dois feras do dragão e mesmo assim não trouxe seu pai Pra começar meu mano, olha só proceder, Shenlong foi malu, impossível, não sei prazer Você fez uma coisa diferente, que coisa louca, duas esferas do dragão de velho e botou na boca Esse bagulo tá louco, tá ligado o conteúdo, tá gastando o cara, isso é um absurdo, acabou? Então parou pro Flávio Rapaziada, muito barulho que esse terceiro round de batalha foi foda, muito barulho, muito barulho, muito barulho Ó o bem que tá na casa aí Johnny Almirante contra Kinnuss e John Rapaziada, mão pro outro, muito barulho para Johnny Almirante Barulho para Kinnuss e John Não planta e muito barulho para Kinnuss e John Barulho para Johnny Almirante